Os autores da educação dizem que nós criamos um mundo que é um mundo próprio da criança. Se a gente olhar a vida em si, a convivência com as outras pessoas, tem muita coisa que isola a criança no próprio mundo. E a crítica desses autores é que nesse mundo próprio que nós criamos só para a criança, os adultos perdem um pouco da autoridade. Não estou falando de autoritarismo, mas existe uma diferença geracional que habilita os adultos e que diz que eles sabem um pouco mais sobre algumas questões da vida do que as crianças. E dentro desse mundo separado entre adultos e crianças, perde-se essa questão da autoridade na sua perspectiva construtiva. Não, você não pode fazer isso, porque isso não é bom. Por exemplo, depende da classe social, mas acaba se criando aquela criança que vira uma majestade. Freud dizia sua majestade o bebê, ele não estava errado. A gente vê os incômodos nas escolas aumentando, perseguição entre uma criança e outra. Isso tem se acentuado realmente por conta desse mundo próprio da criança, em que ela não se mistura com o adulto. E um dos efeitos é a perda de autoridade. Autoridade não como uma coisa ruim, como autoritarismo, mas de uma diferença geracional que é necessária para o crescimento das crianças.